Olha que tumulto, menino. Olha onde eu tô? Na Rua 25 de Março. Sabe onde é, né? Maior centro comercial da América Latina. Desde 1865, que antigamente era chamada de Rua Baixa, e agora ganhou o nome de Rua 25 de Março. Maior polo de comercialização, viu? De artigos importados, nacionais, e assim, ó. Repleto de camelôs, lojas, de tudo que você puder imaginar. Aqui eu ganhei uma tarefa, né? Uma tarefa exclusiva. Minha produção me largou aqui, tô feito uma barata tonta pra descobrir artigos que representam e possam animar a nossa copa. Então vem comigo. Sandra Mulher, me diz o seguinte, tu acha que eu encontro artigos assim pra representar a nossa copa? Com certeza, é o que mais encontro. E é, tu encontrou alguma coisa? Encontrei. Encontraste o que? Me diz. Bastante camiseta do Brasil. Hum, o que mais? Por aí tem bastante coleta, boné, apitos. Menina, aqui não tem desculpa não, viu? Pra dar sorte pro Brasil é assim. Tem artigo pra criança, pra adulto, pra adolescente. Daqui, olha, das lojas, as pessoas que estão vendendo aqui na rua, todo mundo torcendo. Tu vende o que pra dar sorte? Camiseta, tudo, peruca, ó. Mentira, vale tudo. Tudo, ó. Mentira, tu é torcedora nata, Michelle. Lógico. Aí, ó. Só com o Brasil, vamos terminar com alegria? Vamos, vamos zero, ó. Menino, vem cá. Como é teu nome, menino? Marcelo. Passado, tu tava vendendo o quê? De artigo da Copa? Cascol do Brasil. Manto é esse negócio? 10. Mostra, menino, teu material. 10. Tu acha que botando isso no pescoço a gente vai ter sorte pra ganhar a Copa? Com certeza. Coloca no pescoço do Neymar também. É o melhor jogador nosso. Se ele não jogar, o Brasil não ganha. Inusitado é o que mais tem aqui, viu? Olha que coisa linda. Até o cachorrinho vai tossir. Ai, que chique. Ai, a Copa do Brasil é nossa. Menina, é isso aí, olha. Aproximação da Copa, concessa a Julina, dá nisso. Decoração, toda verde e amarelo. Se o Brasil não ganhar, eu não queira, menino. Olha que tumulto. Tudo aqui é verde e amarelo. Vai que mima o Brasil na cabeça, menino.